E aí galera, e aí galera, e aí galera, e aí galera que assiste no meu canal, tudo bom com vocês? Vou fazer essa cadeira que apareceu aqui ó Aê, cadeirinha bonzinha né? E aí galera que assiste no meu canal, tudo bom com todos vocês? Estão bem vindos aqui com mais um vídeo Vocês estão querendo que eu faça muita besteira aqui né? Então eu trouxe mais um personagem aqui no meu canal Que eu tô vendo vários caras por aí né, fazendo vídeos assim E na retira E eu trouxe mais um cara aqui que vai fazer vocês rirem Eu não sei se vão fazer vocês rirem, mas vão fazer vocês rirem Então, e é com vocês, aqui com o seu amigo E aí rapazada, beleza deles? E aí cara, só de boa, de boa, total e tal Agora sai daí que agora é minha vez, eu vou gravar essa bosta aqui Bora, bosta E aí galerinha, tudo bem com vocês aí? Aqui é o Marisol, aqui é o Ted Nego, aqui gravando essa coisa aqui E hoje eu vou ficar sem bonita por hoje né? Mas vamos gravar isso aqui Então, pra vocês verem aqui como é que é a Tafaela aqui daquele lugar aqui Porque tudo enquanto quando eu era moleque, vocês sabem como é que eu era Eu não era muito normal assim não, era muito é doido mesmo Quando eu estudava no colégio cara, eu conheço os amigos meus Eu não era mais doido que eu, porque eu não sei quanto eles eram, eram cada pedrada pra lá e pra cá e tal Aí vocês não podem entender, é né? Não, é? E pra vocês entenderem que tem tantos caras por aí, né? Que vivem por aí, pra lá e pra cá e tal, aí fica... E assim, eu sou o novo personagem aqui do canal KF, tá ligado? Porque vocês sabem que eu sou KF, ou KF não E o meu nome é Ted Nego, tá ligado? Porque, ó, vai passando E... Pra vocês verem que eu não gosto muito de rap não Não gosto de rap, não gosto de reis, não gosto de nada não Minha definição aqui é com rock, tá? Pra vocês verem que rock é doido, que aqui é... Pra vocês verem eu vou... Vou dar uma saída aqui, daqui a pouco... Mas daqui no próximo vídeo eu volto aqui com mais vídeos aqui, ok? Então eu vou dar uma saída aqui, daqui a pouco eu... Daqui a pouco não, vou bolso, tô errando tudo Daqui a... Da... Da pro próximo vídeo eu volto com o vídeo aqui, ok? E é nóis, hein? E aí cara, volta aí, cara! Já terminou de gravar vídeo aqui, dois Agora sim, vamos... Cadê minha boneca aqui? Agora sim, vocês acabaram de ver o meu personagem aí, né? Que vai sair em quase todos os vídeos Vou sempre postar no meu Twitter Se vocês querem ver algum... Algum vídeo dele aí com o Ted Nego Vou deixar aí no link da descrição Todas as publicações deles lá, tá ligado? E é nóis! Então gente, pra vocês verem como era a minha postura no dia das escolas, sabe? Eu não... Eu não era tão... Muito bom, nem muito inteligente não Eu era... Eu era da metade do... Tipo assim... Da metade tirando... Da metade! E pra vocês verem que... Eu não era... Eu não era top não, tipo... Todas as escolas... Eu era o... O esperto, né? Aí pra vocês verem que tinha um... Estrada de toda escola que eu estudava... Era sempre o retardado, né? Porque eu não dá pra ligar pra esses outros aí... Aí eu ficava tudo ali, né? Aí eu sei... Não tem jeito, né? Quando eu tô quieto na minha... Aí tem um cara que joga... Tem um cara que joga um papel na minha... Pra mim, né? Ele fica... Tipo assim... Redutora... Vai ver eles... O outro... Se levar pra auditoria... Isso que, gente... É assim, gente... Porque a... É... Às vezes você tá perto num lugar aí... E a minha vida... Não tem contigo... Na escola que eu estudava, gente... Não... Não era escola do normal não, gente! Na... Na primeira escola foi dos melhores, mano... É só você ver que era só escola top mesmo! Agora quando é hoje em dia... Eu só tenho... Só tem esse... Esse... Cabeça de pé... Não! Sério mesmo! É só ter essas cabeças de pé... Pessoal, você vê que, né, esses caras que parecem com Hulk não, né, cabeça de pedra mesmo. Vocês já tentaram lembrar que sim, aqueles caras que quando baixa a cabeça na parede, ele fica igual a dois meses, sabe, tipo assim. E, claro, vocês podem ficar entendendo que nem todo mundo por aí que fica, sei lá, cara, não vou nem dizer aqui não, que é dois meses. Só vocês entenderem que todos os colegas que eu estudava, eu só tirava nota boa, sabe, que eu não era aquele aluno que tirava três, quatro, cinco, não, eu era só um aluno que tirava dos seis até os dez, mano, nem que eu tirava dos vinte e cinquenta mil e por aí, mano, mas eu tirava dos dez até dez, chegava em casa, tava com medo, tava com medo, mas mesmo as filhas, né, tirava nota boa, né, a gente ganha o quê? Algo menos alguma coisa de preço? Não, só o carinho da mãe, né. E pra vocês verem também que toda escola que eu estudava, mano, não era por querer não, era por querer mesmo, certo? E pra vocês verem também, mano, toda vez eu boto isso pra vocês verem, pra vocês entenderem, não deve estar saindo da minha cabeça, o susto, e assim, mano, a gente fica nessa situação de estudar no colégio, tem hora que você fica, sei que é pai, que coloca o seu filho pra estudar no colégio, coloca ele no colégio público, pra colocar ele no colégio privado não, porque se colocar no colégio privado, né, vai dar certo não, vai dar medo. Eu, quando eu estudava no colégio público, pra vocês que não sabem, eu sou Piauíense, pra quem é do Piauí sabe que colégio público é top, mano, porque quando eu estudava no colégio público, todo colégio que eu estudava era, eu sempre precisava de amigo, eu ficava assim, era, porque eu não podia me curtir bem com as meninas e tal, porque quando eu estudava... Rapaziada, eu queria, eu queria dizer, pra vocês, se vocês já, também, já estudaram em colégio público, porque colégio público, como já estudeu hoje em dia, não é porque, ah, alguns estudantes querem dizer assim, ah, vou estudar em colégio público pra ganhar mais amigos, não, não é isso, não, a gente vai estudar pra poder ganhar alguma coisa que presta, mas o que é que presta, é a nota boa, né, pra chegar em casa, se você chega em casa, rápido, chega assim, ó, mãe, olha aqui, mãe, minha nota aqui, ó, já tirei 10 aqui, ó, pô, meu filho, cê é alô, cê é alô, cê é alô, cê é alô, bom, tu já está aí, já ganha alô, cê é alô, cê é alô, já ganha alô, cê é alô, carinho, um amor da mãe, né, e tal, agora eu já vi, já, cê já viram, um filho chegar com a nota baixa, mano, pra vocês ver com... não, 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 é top mesmo, se vocês chegarem na sua mãe com a nota baixa, mano, pra vocês ver como é que ela é capaz de fazer, mano, se ela ver com a nota baixa, ela fica raivosa mesmo, tipo assim, ó, vai, ô, queria dizer, aqui, já, ó, deixa eu tirei, meu filho, não passa isso com a sua mãe, não, meu filho, cê acabou, cê tirou zero, meu filho, cê tirou a dezade, cate, 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 cate em uma semana, vai, cate, já lá, videogame, sem fazer nada aqui, bora, vazar pro seu quarto e se tranque, não pegue nada, não, se eu ver você pegando alguma coisa, cê já sabe, e assim, viu, gente, isso aí, a mãe acaba de até abrir uma salva, viu, gente, quando eu estudava em colégio, sabe, gente, colégio, colégio, não foi continuar a sua palavra colégio, eu vou estudar colégio ali, colégio, colégio, colégio público, não, nada mesmo, pra vocês verem, gente, os colégios que eu estudava, é, 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 era colégio que eu sempre apresentava o seminário, que, no, antigamente, quando eu estudava, era apresentar a gente figurar o, figurar o papel, e ficava falando alguma coisa que preste, tipo assim, então, gente, é, eu sou o Gerson, e a gente ficou aqui com, com esse assunto interessante, pra vocês verem que, é, é, o Piauí é um dos lugares mais quentes, caso você botar o pé no chão do sul, é fácil o seu pé derreter, e, 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 e o que mais, é, é, pessoal, ó, o Piauí, é, 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 cara, eu sei não, droga, cara, tu não estudou não, cara, o pé que pode, mano, a gente, o pé que faz estudar, tu não estudou mesmo, não, droga, tu tá, tá com a cabeça tolenta, rapaz, sério, mano, eu não estudei não, mano, é, tu estudou alguma coisa aí, por, sobre esse, estado, boxe aí, hum, nunca nem vi, até o cara que sabe, que só, o, o, o cara que só, a única coisa que ele sabe fazer, no, no seminário, é só segurar, o, a cartolina, e também nos colégios, e merenda, mano, vocês vão perceber, que merenda dos colégios, não era, boa não, mano, eu sei que eu estudava, era só merenda boa, mano, merenda top, mano, eu tinha aquele negócio, ah, vou comprar ali um chocolate banana, pra me comer com um, um pãozinho, sabe, e no colégio já tem, já tem merenda, mano, cê pode ver, cê vai lá, chega lá, ó, tem o copinho desse tamanho, daqueles copos infantis, mano, mas, mas, pensa, cê fica, quando chega em casa, quando chega lá, na sua casa, tem aquele copo de requeijão, mano, quando quebra, só quebra, só o, faz o ex, chegou, meu Deus, meu copo, super ferido, hum, não, não, só ficando de copo de requeijão, né, pra quem não sabe, quem mora, quem mora em bairro de pó, mano, é, é copo de requeijão, já quero os copos bons, é, ó, ó, tá, ó, vou tirar a onda com copos de, com copos, o dia que cê chegar em casa, fizer o copo desse daqui, mano, cê iram, nos colégios assim, mano, tinha aqueles copos infantis, mano, cê, que quando eu estudava em colégio, mano, os colégios tudo iam, sabe, quando terminavam de, de, de comer, em vez de pedir mais, né, e fazeram guardar o copo, lá no meio do mato, pra esconder, né, chegava assim, eu vou esconder pra, pra merender, não saber que eu já comi, nos atraso, e esconder o copo, chegou na cantina, abia assim, ó, ei mano, acabei de chegar aí, ó, tem como, tem mais comida aí, não, menino eu te conheço menino, raco, 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 raco. Bom, e assim né, não tem nem pra, Você chegar na cantina e pedir mais E mais, tem muita merenda por aí, mano Banana, banana é uma coisa mesmo do mundo Pra vocês verem que banana, tem aquela posição Pra vocês verem que banana, mano Vocês podem chegar no nutricionista Você chegar pra ela perto da velha Doutor, o que eu faço pra engordar? Bom, meu fio, você vai ter que comer muita banana, tá? Porque banana é a coisa mais generosa e tal Que tem muito genético, tem muito carboitato Tem muito lipídio Cuidado pra você não operar colesterol, tá? Porque banana, ela tem um tipo de escasse Que contém 949 mil gramas de colesterol Também tomo cuidado pra você não comer banana, tá bom? Porque na hora que você abrir a banana Vai ficar a parte da casa que você deixar Na hora que você comer Então tomo bastante cuidado, tá? Essa tá tudo bem, tô razoável E assim, o doutor espero que o doutor já sabe logo Que banana é a coisa pra engordar, né? E também tem outras merendas pra... Também, já, esqueci E outras merendas também, já Que era arroz com farofa e salticho, mano Mas era top, mano Se você chegar na cantina Se tinha aqueles pratos Fazer o mesmo dia do copo E com os dias chegava na cantina E pedia mais, ó Valeu de ideia, mano E assim, vida de colégio Só funciona Se for pra falar Só funciona pra ver se é algo top, mano Então, galera Se você gostou desse vídeo Não se esquece de clicar no gostei, tá? E eu vou chamar o Ted Nigo aqui Ted Nigo! Ô Ted Nigo! Aparece aí pra finalizar aqui o vídeo aqui Então gente, se vocês gostaram do vídeo do KFZ, deixa o seu like aí pra ele aí, tá ligado? E o Instagram, Facebook, a gente fala dessas grossas das redes sociais mesmo, cê é louco, mano E o Instagram, Facebook, Twitter do KF vai estar aí no link da descrição, tá bom? E também, gente, eu vou finalizar pra vocês, agora eu vou ser o novo personagem do KF, tá ligado? Porque vocês sabem muito bem que o KFZ, e o cara aqui é... Faça alguma pergunta aí se quiser sobre mim, tá? Porque não, se quiser sobre mim não, se vocês quiserem saber quem sou eu daqui pra frente Porque se vocês quiserem, se inscreva no canal, tá? Me segue no meu Instagram, que é Ted Nego, tá? Porque é arroba Ted Nego Vai lá, velho, me segue lá Mas se inscreva aí no meu canal É nóis, galera E tchau E aí